Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho Tesla, muito econômico. Sim, é um ventilador com fonte, por incrível que pareça. É com fonte, é motor de imã, corrente contínua. Eu liguei ele na USB e ele funcionou, gente, mas não isso daqui, eu liguei o fiozinho dele atrás na USB e funcionou. É tudo diferente aí, gostei bastante dele. E aí, como é que a gente faz para limpar? Olha, gente, eu não... Eu não tenho como dizer para você, não limpa, né? Tem que limpar, não tem o que fazer. Esse material, por ser um ventilador muito, muito barato, eu não sei como é que ele vai se comportar, se ele vai aguentar a limpeza, né? Se você conseguir limpar só com um paninho úmido, assim, limpar e secar, mas eu acho que é meio difícil, né? Então, eu acho que realmente a gente deve seguir o padrão aí, né? Se enferrujar, gente, eu acredito que não vai enferrujar, porque ele está tudo pintadinho, né? Risco de enferrujar sempre corre. Esses ventiladores com esse metal aqui, né, que a grade não é de plástico, acaba correndo-se o risco. Mas você tem que limpar, não tem o que fazer, né? Então, o jeito é medir, seguir o padrão de limpar com bucha, detergente e secar. Secar o mais rápido possível com pano mesmo, né? Para evitar, né? Vai que tem algum pontinho faltando tinta, alguma coisa, mas eu acredito que não tenha problema, tá? Eu tenho um ventiladorzinho muito semelhante a esse, só que de outra marca e não é motor de imã. Já tem, acho que, mais de dez anos de uso no interior, que não é meu, mas eu pego emprestado. E sempre eu vou, lavo a grade com detergente, tudo e nunca tive problemas, né? E é um ventilador barato, acho que foi pago vinte reais, vinte e cinco reais, uma coisa assim, na época, né? Dez anos atrás. Bom, gente, vamos desmontar ele, então. Essa desmontagem você não vai perder a garantia, porque você não vai entrar na parte do motor, tá? Então, são só peças que você pode realmente desmontar, tá? Então, aqui a gente tem essas travinhas aqui, aqui não tem muito segredo, gente, ó. Peraí, se a câmera desce. Se a câmera resolvesse fazer o foco, acho que ela não vai fazer, né? Peraí, gente, deixa eu fazer esse foco na mão. Se não, aí sim. Aqui você vai só puxar, ó, segurar e puxar, tá? Você vai puxar. Aí ela vai abrir assim, tá vendo? Aí ela vai abrir. Você vai fazer isso em todas, tá? Fazer uma por uma. Vamos lá. Algumas são mais duras. Se você não tiver saindo aqui, aqui tem uma travinha aqui embaixo. Você só roda ele pro lado assim, ó. Você desencaixa aqui e vai rodando pro lado, que às vezes não solta aqui. Você vai rodando pro lado. Pronto. Agora, pega uma buchinha com água e detergente. Lava tudo bonitinho. Seca rapidinho. Não deixa no sol, não. Seca no rapidinho. Esse não vai deformar no sol, mas talvez aconteça problemas aqui. Mas a parte de metal, não. Mas eu aconselho a secar rapidinho mesmo, pra não correr o risco de infiltrar água, alguma coisa que de repente tem algum pontinho sem tinta. Mas ele parece que tá bem pintadinho. Tá tudo direitinho, tá? Agora, a parte da hélice... A parte da hélice... Essa parte da hélice aqui... As pessoas acabam se confundindo, porque ela é o contrário. Tem a mesma coisa que outros ventiladores. Apesar de ser um ventilador de ímã, ele tem a mesma coisa que os outros ventiladores. Tem o torque de rotação, que é a força que ele faz aqui. E isso é aproveitado pra manter esse parafuso no lugar. Pra o parafuso não soltar fácil essa porca aqui, né? Então, em vez de você segurar pela pá, você não segura pela pá que ela pode quebrar. Você segura por essa parte do meio. Essa parte do meio é bem forte. Daí, ao invés de você... Desparafusar, você vai parafusar. Olha lá. Tô parafusando. Na verdade, estou soltando. Tá? Então, aqui, ó. Água e detergente também. A parte da hélice, ela solta com facilidade. Você põe o dedo aqui atrás, ó. E faz esse movimento assim, tá? Mas ela solta com facilidade. Geralmente, não precisa fazer muita força aqui, não. Tá? Então, vou tirar. A grade. A grade de trás aqui não é difícil de tirar. Ela tem essa porca aqui. Essa é para o lado normal. Essa você vai realmente desparafusar. Então, essa realmente é para desparafusar. Aqui, água e detergente também. Aqui é só puxar. Aqui é só puxar. Água e detergente. Seque rapidamente. Todas essas partes aqui, você vai desligar da tomada. Vai puxar o pino aqui atrás. Tem esse pininho. Tem a parte onde ele vai encaixado. Você despluga tudo. Eu acho que não armazena energia esse motor. Ao contrário dos que tem capacitor e tal. O que acaba armazenando energia é o transformador. Por algum tempo. Então, acredito que não tenha problema. Mas, é bom desligar tudo. E daí, você vai passar um pano úmido. Levemente umedecido. Levemente umedecido. Pode passar em tudo aqui. Depois, um pano seco. E pronto, gente. E tá tranquilo. Então, é só isso aí. Eu espero que o levemente umedecido. Não é o pano gotejando, não. Para entrar a gota lá, estragar tudo. Não é não, tá, gente. É levemente umedecido. Se der para passar só pano seco, melhor ainda. Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois, inscritos, você clica no sininho. Ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist. Ventiladores do canal. Com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. E até mais.